Então é o seguinte, chegou a nossa cabeça de ovelha, aqui está o nariz dela, aqui está o olho, aqui era a orelha, e o Martin vai comer, porque era a promessa. Ok, estou pegando a bochecha, é minha, alguém disse que era para ser a melhor parte, mas eu acho que tem que cortar o couro ali, ali embaixo tem a bochecha, aqui já está cortada, ah, got it, ah, cadê a carne? Aqui, 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 tem uma cervejinha de Oktoberfest para acompanhar, olha só, got it, got it, got it, got it, got it, um litro, difícil de levantar o copo, cheers, 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 ok, it looks actually pretty good, seriously, should get more later, or should get more now. So, have a bite, man, yeah, we can get more, have a symbolic bite, a symbolic bite, and then we'll read to rest later, yeah, cheers, 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 valeu pela adoção, sheep's head, Faleu, que bom, sério, it's really good, seriously, you have to try it. Faz que nem a Ana Maria, vai debaixo da mesa. É. Eu não sei se come o couro junto, mas... Eu acho que o couro não se come. Então, eu vou cortar o couro fora, peraí. É bem bom. É bem bom mesmo. Isso, muito bom. Engole e mostre a língua. Vou comprovar. Aqui, ó. Muito bom, muito bom. Gostei. Quando nós temos fritas?